Estamos no conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia. O bairro existe desde 1989, lá se vão aí mais ou menos 30 anos. Por muito tempo, a população esperou este benefício, que inclusive está sendo construído agora. Uma praça, nessa área pública grande, cheia de árvores, onde ali no meio, inclusive, o pessoal até joga bola, tem um campinho ali de terra improvisado. E também vai ter aqui uma pista de caminhada. O benefício chegou, está chegando, mas o pessoal tem só uma reclamação a fazer. É que a prefeitura, para fazer a praça, está retirando muitas árvores. Árvores de grande porte, antigas, como essas três aqui, bem atrás de mim. Para que a pista de caminhada passe, a gente pode ver aqui, ela já sendo construída e parando ali, eles temem que a prefeitura, como já fez, em várias árvores aqui, retirem também essas árvores que estão no meio do caminho. O que vocês acham que a prefeitura tem que fazer, nesse caso, para não matar as árvores? O que nós não queremos, moradores do Estrela do Sul, da comunidade, eu, pessoal e todos os moradores, é que não será cortado mais uma árvore do Estrela do Sul. Não será árvores de mais de 50 anos, como essas, jatobás, lá no fundo, angicos, e já foi cortado cedro, pé de cedro, pé de ciriguela. Então, é essa a nossa reivindicação. Olha só o que restou do pé de ciriguela que tinha aqui. Inclusive, tem aqui algumas frutinhas, que foi plantado, inclusive, pela própria população. A gente vê aqui onde passa a pista de caminhada, onde vai passar, eles questionam isso. Não tinha necessidade de derrubar mais essa árvore. Inclusive, a moradora nos conta que lá onde está aquele rapaz, do lado daquela árvore ali, aquele rapaz de azul, na porta da casa dela, da moradora, a moradora pediu a retirada daquela árvore, porque aquela, sim, está com risco de cair na casa dela, mas passa muito tempo e a prefeitura não retira. Mas retirou essas aqui que não estavam causando risco. Inclusive, esse pé aqui, esse angico, o pessoal também está temendo que ele seja o próximo a ser retirado. E eles fazem esse questionamento, o porquê. Caso a prefeitura consiga fazer aqui, faça a pista dando a volta. E pedem que não seja mais retirada nenhuma árvore, como essas outras que já foram. Eu acho que eles estão querendo fazer aqui, é um estacionamento. Porque quando tem o campo de futebol, aqui fica cheio de carro. Então, acho que eles estão querendo tirar as árvores justamente também para fazer o estacionamento. Aqui, inclusive, vem os macacos. Dessa mata aqui ao lado. Dessa mata dos jardins, isso. Eles vêm comer guapéva e eles comem jatobás também. Eles falaram assim que o projeto está pronto. Mas projeto a gente refaz. Pode ser alterado. As árvores, se plantar uma árvore hoje, daqui a 100 anos. Para chegar a essa estatura aí. Para chegar a essa estatura aí. Para chegar a essas árvores aqui. Olha só, o que já foi retirado. Aqui tinha um pé de cedro imenso. Que foi plantado, inclusive, por moradores que estão aqui desde o início do bairro. Há quase 30 anos. Quais árvores mais foram retiradas? Aqui, olhando do lado, a gente já consegue ver aí várias outras. Aqui já foram arrancadas várias árvores, né? Que nem nós temos o pé de cedro, tinha o pé de hangar, né? Que tudo servia de alimento aqui para os macaquinhos aqui, para as árvores da reserva. E sombra também, né? Muita sombra. Aqui tinha um pé de genipapo, tinha outro genipapo, tinha o pé de barriguda. Tinha várias outras árvores ali que já foram arrancadas. Tinha um empês muito belos aqui também, né? Muito bonito. Bem, se não me engano, por aqui mesmo tinha um aqui. É porque já foram arrancadas. Vocês podem ver aí. Só ficaram essas sobras aí. Só isso, entendeu? E a nossa manifestação hoje aqui que a gente está fazendo é em prol disso, né? Porque nós não quer mais que arranca outras árvores. Isso aqui para nós é fundamental. Nós precisamos do benefício, mas nós precisamos da natureza também. Esse é o pedido aqui dos moradores do conjunto Estrela do Sul em Aparecida de Goiânia. Eles agradecem pela praça que está sendo construída, um sonho antigo, mas querem que as árvores que restaram sejam salvas.